A Prefeitura de Boa Vista promoverá no período do dia 22 ao dia 24 a Feira da Agricultura Familiar AgroBV 2022 O evento acontecerá no campo experimental que está localizado no Centro de Difusão Tecnológica na região do Bointento, zona rural de Boa Vista que fica a cerca de 8 km da capital A feira representa uma política pública voltada à agricultura familiar em crescente expansão no município de Boa Vista Vale destacar que no dia 22 será voltado para a palestra técnicas para os produtores rurais e no dia 23 e 24 o evento é aberto ao público em geral para visitação As atividades de fomento para o setor vão desde as práticas iniciais de correção do solo até a colheita, com finalidade de otimizar a produção agrícola Também são realizados investimentos em assistência técnica e tecnológica disponibilização de máquinas, implementos e insumos além da agregação do valor com o apoio na comercialização gerando emprego e renda na capital A AgroBV é o maior evento da agricultura no estado Possui um campo experimental para demonstração de tecnologia e a disposição dos pequenos, médios e grandes agricultores de Roraima Um dos principais objetivos do evento é avaliar as cultivar que se adaptam bem com as condições climáticas do nosso estado com maior resistência às pragas, doenças e destaques na produtividade Fecha a aspa, disse o prefeito Arthur Henrique Com a imagem de Carlos Moura, Raíndra Siqueira de volta aos estudos do Hora da Verdade de Roraima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto